Fala galera, muito disponível, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, gente, antes de começar, vocês sabem que hoje a gente vai fazer uma visitinha aí pra casa da Itbeam, né? A gente vai fazer uma visitinha pra Itbeam e vamos ver se ela está em casa e tudo mais, só que essa visita só funciona se você deixar o like e se inscrever no canal, se não, eu não vou conseguir entrar na casa dela, porque assim, eu sei que ela não está em casa, então a gente tem que torcer pra que ela tenha deixado a fechadura, né? No caso, a porta dela aberta, né? Não ter trancado a porta, porque senão a gente não vai entrar e a porta vai estar aberta. Se você deixar o seu like e se inscrever, fechou? Então, por favor, deixa o like e se inscreve agora pra fazer parte da multidão. Em homenagem da Itbeam, eu até peguei aqui meu copo rosa, pra tomar água do like, que agora eu já tomei, você deixou o like que eu sei. Então, agora, opa, é hora da gente entrar lá na casa da Itbeam mesmo e torcer pra que a porta esteja destrancada. Por favor, por favor, vocês deixaram o like mesmo, se inscreveram? Caramba! Boa, tá destravada. Nossa, ainda bem, sério, agora sim a gente vai poder entrar aqui e fazer uma visitinha pra gente... Ai, caraca, calma, esqueci de trancar a porta. Pera, pera, pera. Olá! Licença... Oi, olhem, tudo bom? É... licença, aqui é a casa da minha amiga, eu tenho que trancar a porta só. Ah, mas eu conheço essa sua amiga também. Você é a avó dela? Não, eu sou a tia de quarto grau dela. Ah, tia de quarto... qual que é o nome dela? Itibim. Ah, itibim... itibim do quê? Itibim Júlia. Ah, é isso, é... É... por quê? Tá achando alguma coisa estranha, minha filha? Não, jamais, não... não... longe de mim. Ah, vou saber... É... Ai, minhas costas... Ai... ai, minhas costas... É... você... eu não sabia que ela... Eu vim fazer uma visitinha pra ela. É, eu também vim fazer uma visitinha. Mas qual é o seu nome, menina? Meu nome é Multi. Eu não sei se ela já falou de mim. Ah, entendi. É... eu... eu vou lá, então. Prazer em conhecê-la, Multi. Pra... prazer... qual é o seu nome? O meu nome... O meu nome... O meu nome... é... Jurisclade. Oi? Jurisclade. Ah, gente... não, nenhum problema. Nenhum problema. Ah, tá. É só eu tava com dúvida se era com J ou com... não. Se era com... Não, é com G. Com Y. G, U... Não, não, eu tava com dúvida se era com Y, entendeu? Com I ou com I. Não, é assim, ó. G, I, U... R, I... S... Cleide. Jurisclade. Ah, é com G? É, tipo... Julia. É, tipo... Jurisclade. Ah, entendi. Bom, então tá. Eu vou lá. A gente se vê. Vai aonde, minha filha? É... eu vou tentar achar a Itbin. Ah, eu não sei se ela tá aí em casa. Ela falou alguma coisa pra você de não estar em casa? Ela falou algo sobre corrida de tico-tico. Ah, não, de novo. Ai. Troca-me fato. Eu ainda fico sozinha com uma bruxa maluca. Quem tá, minha filha? Você não está com fome? É... fome? Por que eu estaria com fome? Porque eu tenho uma coisa muito gostosa pra comer. Meu Deus, meu Deus. Pera, 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 pera. A Itbin foi pra corrida sem o tico-tico dela. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá levar. É. Não, mas ela tem um monte de tico-tico. Para de ser maluca, bombinha. Ah, então tá. É, não se preocupe com a Itbin. É, mas é que, putz, eu acabei de lembrar. Eu tenho dentista. Parece que eu ia te dizendo. Eu tenho uma coisa muito gostosa pra comer. O quê? Uma maçã muito deliciosa. Nossa, tá vermelhinha mesmo, né? Aham. Ah, mas eu não tô com fome, não. Mas muito obrigada, viu, Júris Clayde? Júris Clayde. Não, mas minha filha, fique por aqui. Vamos esperar ela chegar. Então, é que eu realmente, eu preciso ir, né? É que, a menos que você precise de companhia, porque, sei lá... Eu preciso de companhia. Eu sou uma senhorita muito solitária de vez em quando. Eu adoro crianças bonitas como você. Eu não sou criança, não. Eu sou adolescente, já. Sim, uma criança linda. É. Uma jovem moça. É, é, é... Então, é... Como eu ia lhe dizendo, eu tenho uma maçã muito deliciosa. É, então, é que eu não tô com fome, realmente. Se eu tivesse com fome... É, é, é... Mas que estranho, né? O tempo não ajudou. É, pois é, é... Mas agora pensa, a sua amiga e chipim devem chegar logo. Uhum, é, a corrida deve ter sido cancelada por causa da chuva. É. É, então eu vou esperar ela lá no meu quarto, tá? Não, eu vou esperar com você. Claro, claro, por favor. É, enfim. Mas e você, Juris Cláudio, você faz o que da vida? Eu almoço criança... Que, digo... Eu... É... Eu sou aposentada. Aposentada? É. Normalmente eu não tenho muita coisa pra fazer, a não ser... Como é que... Que digo? Nada. Ah, entendi. Por que você tá sentada desse jeito? Ah, tá. Ah, nada? Alguma coisa estranha? Nada, imagina, que isso. Eu acho que eu vou embora, realmente. Eu tenho dentista pra vocês ocorrer. Não, vem aqui, vem aqui, minha filha. Eu, calma, calma, eu não vou embora, não. Eu só vou, preciso... Eu ainda tenho aquela maçã, ela é muito gostosa. Ah, com certeza. Eu, 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 eu acho que eu já... Eu só como a maçã. Eu, eu tô bem. É, obrigada, Juris Cláudio. Eu, eu tô comendo o suficiente. Tá, então tá. É... Nossa, minha filha, mas que mordidinha que me chorou, cara. Nossa. Não, morde direita isso aí. É, eu realmente não consigo comer mais, eu acho. Não, mas você falou que, querido, dentista, não tem coisa melhor do que comer uma maçã como essa. Hum, tá, eu, eu, tá bom. Eu vou, eu vou, tá, eu vou. Pronto. Ah, tá bom. Ai, então eu acho que eu vou... Eu vou indo, tá bom? Por que que a minha avó tá desse jeito? Como? A minha... Por que que a minha avó tá que nem de criancinha? Eu não sei. Porra! Por que que a minha avó tá que nem de criancinha? Foi essa maçã que você me deu, não foi? Não, imagina... Eu tenho, eu tenho certeza que foi essa maçã que você... Eu quero que a minha avó volte ao normal. Não, eu não sei do que você está falando, inclusive, eu já volto, tá bom? Tchau, tchau. Não, mas a minha avó tá que nem de criancinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, como é? O que que eu... O que que eu vou falar? Onde é que tá a bruxa? Ela sumiu. Ai, meu Deus, eu preciso da minha avó de volta. Eu não acredito. Eu vou ficar parecendo uma criancinha. Olha, eu vou... Ah, não, eu vou ter que passar no médico pra ver esse negócio. Caramba, eu não acredito que eu caí nessa... Essa história da maçã... Caramba, várias pessoas já caíram, né? Troca! Caramba, já caíram, né? Gerica! Obrigado.